Agradecer ao convite do professor Arquimedes, que me confiou essa tarefa, também assim como o professor falou, o João Lima falou há pouco tempo, Hercúlia, de sintetizar em 40 minutos o estado da arte da geografia física, embora, no meu caso, um outro recorte espacial, o Nordeste e o Norte do Brasil. Inicialmente eu queria dizer que me senti empolgado com a ideia no começo, mas depois foi difícil encontrar um caminho, como seguir esse caminho. E depois, o que me veio na cabeça é que eu não estou representando uma instituição do ponto de vista das instituições de fomento, etc., mas sim tentei fazer, dentro da perspectiva de quem faz geografia física, na porção, digamos, setentrional do Brasil, naquela porção que a gente costuma considerar acima do paralelo 15, e que às vezes até muita gente acha que acima do paralelo 15 não vem nada que se aproveite. Mas, bem, nesse sentido, é o que eu gostaria de fazer meu encaminhamento realmente como um nordestino que sou e membro dessa coletividade de pesquisadores que estão acima do paralelo 15. Então, eu achei interessante o chamado de estado da arte e vou falar inicialmente aqui sobre o que eu entendo como estado da arte nessa perspectiva da fala de hoje. Então, ao contrário também do professor João, eu tenho um texto. Então, compreendemos o estado da arte de uma ciência como uma aferição sobre o patamar mais avançado dos seus desenvolvimentos em um dado momento. Nesse caso, o momento atual, incorporando nessa nossa busca as ideias mais recentes e os aspectos mais contemporâneos de suas práticas, sejam essas as metodologias ou os procedimentos técnicos e instrumentais aplicados. No entanto, para falar especificamente sobre o estado da arte de uma ciência e, no caso, a tarefa que o professor Arquimedes me incumbiu foi de falar de geografia física, é fundamental oferecer um balizamento do que se compreende como tal ciência, assim como foi colocado no começo da palestra do professor com os encaminhamentos teóricos que eles são peculiares. Para só em seguida partir para uma busca sobre os seus praticantes em um determinado recorte espacial, no caso, o recorte espacial do Brasil setentrional. Embora essa tarefa pareça muito objetiva, nesse momento em que contamos com amplas bases de dados prontamente acessíveis pela rede mundial de computadores e instrumentos de busca que nos possibilitam aplicar diversos filtros e moduladores de pesquisa, em virtude do próprio caráter difuso e transdisciplinar do conhecimento, não é fácil estabelecer quem, de fato, dedica a sua produção acadêmica e científica à geografia física, sem cometer aí amplas generalizações ou aprisionar o objeto de nossa investigação em função de recortes institucionais, de filiação meramente funcional e burocrática de profissionais e pesquisadores. Dessa forma, o resultado dessa empreitada de hoje, longe de ser conclusivo ou sequer objetivo, visa oferecer à comunidade brasileira de geógrafos físicos uma narrativa aceitável em meado do ano de 2017 sobre o que se produz contemporaneamente em geografia física em dois contextos macro-regionais brasileiros e como as características dessa produção científica foram forjadas, para e passo com o trajeto de construção de um arcabouço de instituições de ensino e de pesquisa, bem como foram traçados os percursos de formação e treinamento dessa coletividade de profissionais. Partindo inicialmente do que é geografia física, então, aí digo que os encaminhamentos teóricos são peculiares a cada um de nós, as escolas às quais nos filiamos, então, partindo de uma definição de geografia física que seja ampla o suficiente para dialogar com as práticas contemporâneas dessa ciência em diversas tradições acadêmicas pelo mundo afora, mas que também reflita de forma realista o modus operandi e o ethos acadêmico dos pesquisadores brasileiros, de forma mais verticalizada, aqueles da porção norte do país, compreendemos como ponto de partida necessário para tal definição o entendimento, até certo ponto aceito, até certo ponto aceito, de que a geografia física integra a geografia, da qual se distingue como um ramo com especificidades de objeto e especificidades de metodologia. No entanto, essa integração só se sustenta, ao menos na perspectiva da geografia física de hoje, se esse parentesco ou filiação com a geografia implicar na aceitação de que a geografia é uma ciência que realiza análises espaciais mediante a aplicação de modelos escalares sobre uma gama extremamente diversa de fenômenos. Se estamos de acordo com isso, a geografia física é a ciência que realiza a análise espacial dos fenômenos físicos, que, operando de forma sistêmica, ocorrem dentro do âmbito daquilo que os então geógrafos soviéticos chamaram de envelope terrestre, englobando os conjuntos de formas, atributos e processos que resultam e agem diretamente sobre a interação da atmosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera, sendo essa última acrescida de todas as transformações físicas decorrentes do produto histórico do trabalho do homem. Assim sendo, os praticantes da geografia física contemporânea encontram-se empenhados em dar conta, nos seus estudos, de três encaminhamentos fundamentais que derivam dessa definição que acabamos de propor. Pode dar outro clique. A análise espacial, que prevê a construção de tipologias e agrupamentos de atributos físicos em diversas escalas, sendo essa crescentemente assistida por uma miríade de artefatos tecnológicos de aquisição e processamento da informação geospacial. Outro enfoque, que é o enfoque de ciência física, a gente teve aqui a já citada palestra do professor André mais cedo, ciência física, que é o fazer uso do método científico e da experimentação, recorre crescentemente à interação com as áreas ditas exatas e da natureza, naquilo que essas podem aportar em termos tecnológicos e metodologias de análise de processo de superfície terrestre, como, por exemplo, aferir dinâmicas, taxas de operação e até funcionalidade pretérita, algo que me interessa muito, enquanto informação relevante para a compreensão das organizações das paisagens. Por último, por meio do viés de ciência que realiza uma interação sistêmica entre os suportes físicos da vida e a sociedade, a geografia física também tem um claro encaminhamento ambiental. Nesse caso, as contribuições se voltam ao entendimento de como os suportes à vida humana e de outras espécies podem ser afetados pelos atos deliberados, planejados ou não, de transformação do espaço habitado, ou daqueles que resultam impactados pelos primeiros. Daí vem a primeira pergunta que a gente faz, tendo em mente tudo o que a gente considerou como sendo geografia física. De onde vieram os geógrafos físicos do Norte e Nordeste do Brasil? Bem, embora a forma de distribuição escolhida para essa palestra me tenha colocado a difícil possibilidade de tratar em conjunto Norte e Nordeste com quanto regiões de produção de conhecimento de geografia física, ambas se comportam de formas bastante distintas, como no mais de todos os seus outros atributos, clima, relevo, sotaque, comida. De fato, idiosincrasias geográficas à parte, ambas as regiões construíram uma base de produção de conhecimento de geografia física que reflete no estabelecimento de instituições de ensino e pesquisa e formação de profissionais as suas próprias histórias sociais, sobretudo a partir de meados do século XX. Dessa forma, optamos por tratar em separado esses dois macros contextos, reconhecendo, no entanto, que nas últimas décadas há importantes convergências entre as regiões, resultantes, sobretudo, das políticas públicas de disseminação, expansão e fomento da pós-graduação no Brasil. Sem, no entanto, esquecermos dos aspectos de reprodução acadêmico-institucional, nesse caso, especialmente, de centros de pesquisa já consolidados do centro-sul do país. Assim, iniciamos nossa busca pelas origens da geografia física do Brasil setentrional, grosseiramente, como eu já falei, acima do paralelo 15, tratando primeiramente do Nordeste. Bem, ao aceitarmos que a geografia física é praticada e persiste dessa forma no nosso país, essencialmente dentro da própria geografia, aqui talvez encontremos a principal divergência do Norte em relação ao Nordeste, já que os primeiros cursos superiores na região se estabelecem ainda na década de 1940, havendo a Bahia aberto seu curso tão temporamente quanto em 1941, menos de uma década depois dos primeiros cursos do Brasil. A década de 50 assiste à abertura seguida de cursos superiores de geografia em todas as capitais do Nordeste, sendo do Piauí o mais tardio, que iniciou suas atividades em 1958. Essas iniciativas, quase que integralmente apoiadas pelas recém-fundadas faculdades de filosofia, geralmente tendo ordens católicas como mantenedoras, seriam fundamentais para a consolidação das universidades públicas, na década seguinte. Posso irmos lá? No Norte, a trajetória de formação do primeiro curso, em 1955, é semelhante às capitais do Nordeste, com a assimilação do curso de Geografia e História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Pará, à recém-criada Universidade Federal, já no começo da década de 70. Apenas em 1962, o curso será fundado em Manaus, com a reinstalação da Universidade do Amazonas. E no ano seguinte, em 1963, ainda sob a antiga divisão geopolítica do Brasil, no estado de Goiás, o curso de Geografia é implementado em Porto Nacional, como integrante ainda da Faculdade de Filosofia do Norte Goiano. Os demais estados do Norte terão a formação dos seus cursos de Geografia a partir de meados da década de 80, com a implementação dos campos e das universidades federais. Bem, contudo, o objetivo a ser alcançado hoje não se sustenta sobre uma reconstrução de uma linha de tempo, nem almeja tratar da historiografia da geografia física do Nordeste e do Norte do Brasil. Assim sendo, a despeito das contribuições iniciais basilares, geralmente oriundas dos primeiros departamentos, como, por exemplo, a criação do Laboratório de Geomofologia da Bahia, em 1958, e a série sistemática de estudos em geomofologia, biogeografia e climatologia do grupo de pesquisadores da Universidade do Recife, com seus colaboradores, a geografia física contemporânea do Nordeste tem o seu perfil atual indivisivelmente imbrincado com a expansão da pós-graduação no Brasil. Em geral, com o surgimento maciço dos cursos de doutorado, em especial, com um forte movimento de expansão do doutorado nos últimos dez anos. Bem, esse marco de dez anos ele não foi tomado, assim, aleatoriamente para a explicação. Ele se assenta no fato que até o ano de 2003 não havia no Nordeste nenhum doutorado em geografia. Naquele ano, surgiu o primeiro programa na Universidade Federal de Sergipe, seguido do curso da UFPE, em 2004. Só em 2008, a Universidade Federal de Ceará iria abrir o seu doutorado. Contudo, já com a expansão generalizada dos doutorados em geografia, no restante do Brasil, no começo da década de 2000, embora bem concentrada no eixo centro-sul, isso abriu possibilidade para que pesquisadores jovens oriundos de outras regiões viessem a buscar seu grau de titulação mais elevado no próprio país. Da mesma forma, o marco dos últimos dez anos foi utilizado para realizar a quantificação e a análise temática e qualitativa da produção dos pesquisadores em geografia. No caso, então, eu trabalhei com a produção acadêmica e não com os projetos de pesquisa. Considerou-se que a importância dessa última década também se reflete no crescimento da produção científica, atrelado ao já mencionado crescimento na oferta de cursos de pós-graduação com linhas de pesquisa em geografia física. O reflexo dessa expansão nos recursos humanos em geografia, com treinamento específico em geografia física, vai se fazer sentir fortemente no Nordeste a partir da segunda metade da década de 2000, refletindo o regresso às instituições de docentes que só possuíam a titulação de mestre, ou mesmo a incorporação nos quadros de estudantes recém-titulados. Esse movimento representa uma ruptura importante sobre a formação dos praticantes de geografia física da região, sobretudo por iniciar uma transformação no perfil do profissional, na qual predominavam ainda especialistas em áreas tangenciais da geografia física, sobretudo oriundos da geologia, agronomia e biologia. No momento, o Nordeste conta com sete programas de doutorado em geografia, distribuídos em seis estados. Apenas Alagoas, Maranhão e Piauí ainda não possuem o curso. No entanto, a ampla oferta atual de doutorados de geografia no Brasil, dentro e fora do Nordeste, já se reflete na diversificação da formação dos pesquisadores na região. A mudança na origem da formação do pesquisador, de fato, teve um significado mais complexo para a região, pois reaproximou os profissionais do discurso da própria geografia física, ensejando a criação de grupos de pesquisa na área em instituições onde esse era, tradicionalmente, um ramo menos dinâmico da ciência geográfica. Na instituição a qual eu pertenço, a UFPE, onde foi instalado o primeiro programa de mestrado em geografia do Norte e Nordeste, terceiro mais antigo do país, em 1976, o primeiro grupo de estudo nos moldes contemporâneos de geografia física surgiu apenas em 2003, ou seja, 27 anos após a fundação do programa. No momento, nesse mesmo programa, já existem seis grupos de pesquisa funcionando dentro dos moldes atuais de grupos em geografia física. Bem, nossa análise, no entanto, não se fundamenta unicamente nos movimentos e desenhos institucionais, criados pela expansão de programas de doutorado em geografia na região, mas analisou todas as instituições superiores que ofertam curso de geografia, e nessas se buscou identificar quais profissionais se encontram, de fato, envolvidos com a pesquisa. Em muitos casos, a despeito das suas áreas de formação e titulação mais alta. Bem, com poucas exceções, foram considerados também profissionais com titulação de mestre, sobretudo nas instituições de menor dimensão, e no caso desses serem, notoriamente, detentores de produção científica de destaque. Justificamos essa escolha procedimental em face da estrutura de concessão de incentivos e financiamentos à pesquisa, fundamental para a geografia física, e a maneira como ela está implantada no nosso país, ela vai privilegiar, claramente, os pesquisadores detentores do grau de doutoramento. E esses vão, efetivamente, acessar programas de apoio e fomento e conduzir trabalhos significativos de investigação e de treinamento de recursos humanos. Bem, alertamos que esse procedimento foi utilizado para avaliar a inserção da produção nas duas regiões. Bem, se fizermos a... Se fizermos a pergunta de onde se encontra o pesquisador em geografia física do Nordeste, perceberemos que a resposta nos apontará para uma difusão espacial. Para além dos sete programas de pós-graduação em geografia com doutorado, todos também ofertando mestrado, existem ainda na região sete programas de mestrado acadêmico e profissional, todos com pesquisadores na área de geografia física. No entanto, 16 instituições públicas de ensino superior, universidades federais, estaduais, institutos federais, que apresentam apenas cursos de graduação em geografia, tem nos seus corpos docentes profissionais titulados que, de fato, realizam pesquisa em geografia. Na Bahia, é o estado onde isso mais ocorre, destaca-se a ocorrência de duas instituições ainda particulares com doutores em geografia física realizando pesquisa. Próximo slide. Nesse momento, a gente tem que fazer uma outra tomada de percurso, uma outra digressão, para, mais uma vez, ressaltar a importância dos programas de doutorado no Brasil na formação dos geógrafos físicos que atuam no norte e nordeste. Bem, entre, nas duas regiões, trabalhou-se com um universo de 240 profissionais que atuam na área da geografia física. Desses 240, apenas 19, ou seja, 8% do total obtiveram sua titulação máxima no exterior. Desses 19 que obtiveram sua titulação no exterior, 17 atuam no nordeste e 2 no norte. Esse dado, de alguma maneira, desmistifica a ideia de que existe um predomínio de relações de formação e produção acadêmica na geografia física do norte e nordeste com universidades estrangeiras. Na verdade, existe sim colaboração de pesquisa internacional, sobretudo em virtude da especificidade temática e, digamos, interesse das instituições e instituições internacionais em relação a essas realidades geográficas do norte e nordeste. Estabelece-se, então, várias parcerias bilaterais, como é o caso entre a Universidade Federal de Ceará, tradicionalmente, com a França, e a Universidade Federal de Pernambuco, com os Estados Unidos, Nova Zelândia, Rússia, que a presença do professor Isashenko confirma isso. Quanto às áreas de titulação mais alta, próximo slide, slide 8, observa-se um total de 183 profissionais contabilizados. Desses, 114 possuem doutorado em geografia, ou seja, 62% do total. O número reitera a importância da geografia como área de formação dos pesquisadores em geografia física do nordeste. Em segundo lugar, vai aparecer a geologia, com 37 profissionais, 20% do total, com maior concentração nas instituições, onde a abertura do doutorado foi mais tardia, ou ainda onde esse sequer existe. em seguida aparecem as áreas de agronomia com pouco mais de 5% das titulações. Outras áreas significativas com 7% do total de praticantes de geografia física do nordeste, com 13 pesquisadores, são as áreas de biologia, recursos naturais, meteorologia e arquitetura. Outra aparente surpresa surge no que diz respeito às instituições de origem dos pesquisadores. No caso do nordeste, dos praticantes de geografia física, 53% dos titulados se formaram no próprio nordeste. Na verdade, a instituição com o maior número de doutores atuando na geografia do nordeste é a Universidade Federal de Pernambuco, com 26% do total, seguida da USP, com 10%, e em seguida pelo conjunto de universidades estrangeiras, com 9%, e logo adiante vem a Unesp de Rio Claro e a Federal de Sergipe. observa-se que os pesquisadores em geografia física no nordeste, em sua grande maioria, obtiveram seus graus mais elevados de titulação, geralmente doutorado, em 22 instituições nacionais, sendo a maioria dessas instituições no sudeste, 9, 8 no nordeste, 3 no sul e 2 no centro-oeste. Bem, a razão, estima-se, uma razão, hipoteticamente, a gente pode considerar, de o fato de um quarto dos pesquisadores de geografia física do nordeste terem sido formados pela UFPE, deve-se à existência de uma maior diversificação e antiguidade da pós-graduação nessa universidade em relação às outras da região. A tarefa de identificar as áreas de atuação dos pesquisadores de geografia física é mais complicada do que fazer um levantamento das suas áreas de formação. As áreas de pesquisa, elas estão refletidas sobretudo na produção científica. Essa revela, digamos assim, um caráter dinâmico da geografia física brasileira e suas particularidades. O primeiro desafio que eu encontrei foi enquadrar as pesquisas dentro de o que a gente pode chamar de epígrafes temáticas. Dentre aquelas mais facilmente aceitas por nós geógrafos e aquelas também reconhecidas por especialistas de áreas afins. Então, quais viriam a ser essas epígrafes? Isso nos remete ao que falamos no começo da apresentação, sobre os desdobramentos advindos da própria conceituação contemporânea de geografia física. Geralmente, apresentando um caráter tripartite. Quais sejam o viés espacial, o viés experimental e o viés ambiental. Bem, individualizamos, então, as áreas temáticas de atuação em sete categorias, sendo cinco já clássicas, chamadas de núcleo duro. Geomorfologia, climatologia, biogeografia, hidrogeografia, também com epígrafe de recursos hídricos, e pedologia. E duas mais ajustadas aos encaminhamentos contemporâneos da geografia física no Brasil. Uma que eu optei de chamar de zoneamento ambiental e a outra de geotecnologias. Assim, observamos que a tradição cartográfica ambiental assumiu, nos últimos anos, um caráter aplicado com amplas derivações de objetos, que vão desde a setorização de áreas de risco ambiental, a identificação dos atributos regionais de geodiversidade e áreas de preservação. Nessa categoria, encontramos também, mas não unicamente, trabalhos que utilizam a bacia hidrográfica como elemento de partida para o planejamento territorial e ambiental. Os que usam elementos da fitogeografia em combinação com demais atributos da paisagem para a validação de tipologias geossistêmicas em várias escalas e aqueles que se debruçam sobre a compartimentação do ambiente costeiro e seus níveis de sensitividade à ocupação. Aí eu vejo muita correlação com o que o professor João também identificou para o Centro-Sul. A estes tipos de abordagem, optamos justamente por agrupar no denominador de zoneamento ambiental, tendo em vista que em todos a busca final reside na definição de áreas homogêneas de ocorrência de atributos fisico-mofológicos e hierarquias espaciais e dinâmica temporal de processos. É notável que essa área temática agrupe a maior parte dos pesquisadores que, em linhas gerais, demonstram um grande ecletismo de interesse refletidos em sua produção. Talvez a outra classe temática contemporânea identificada e designada de geotecnologias seja uma espécie de adjornamento da tradicional área técnica e instrumental da geografia. E ela se reflete também no crescimento dos trabalhos e alocação de recursos humanos na área de zoneamento ambiental, uma vez que a expansão das plataformas de SIG e as versões mais amigáveis dos softwares de processamento digital de imagens tornou essas ferramentas muito mais atraentes, à medida que a obtenção de produtos finais resultou mais ágil e o tempo desprendido com os procedimentos de processamento foi drasticamente reduzido. Assim, a área de geotecnologias se caracteriza também pela amplitude de escolhas temáticas que se refletem na produção científica, mas se diferencia essencialmente do zoneamento por apresentar um caráter de reflexão metodológica voltado para o procedimento em si e não para a criação de tipologias. Nessa categoria encontramos trabalhos no limiar da colaboração entre geógrafos e cientistas de áreas experimentais de vários matizes, mas sobretudo percebe-se a interação com campos voltados para os avanços na teledetecção e refinamento da qualidade de dados obtidos por sensores orbitais, visando sua aplicação em novas áreas, tais como aquelas associadas à detecção de anomalias metalogenéticas nas coberturas superficiais e comportamentos sazonais da cobertura vegetal. Bem, desse modo, se usarmos as categorias apresentadas para enquadrar tematicamente os pesquisadores em geografia física do Nordeste, veremos que dos 133 profissionais alvo da descrição, 57 têm sua produção na área ambiental, enquanto que a geomofologia, que geralmente era considerada o ramo mais prolífico da geografia física brasileira, conta com 54 praticantes. Em seguida, com 23 profissionais, aparecem as geotecnologias, também com um número maior de praticantes se comparada às áreas tradicionais, como a biogeografia, com 16, e climatologia, com 13. Não é de estranhar, no entanto, que numa região com questões agrárias de impacto social historicamente reconhecido, a pedologia tem o mesmo número de pesquisadores junto à geografia física que a climatologia. Por outro lado, percebe-se que, embora os estudos hídricos sejam uma preocupação antiga dos acadêmicos nordestinos, sobretudo nas ciências da Terra, o número de pesquisadores que se debruçam atualmente sobre a temática é bastante reduzido, apenas sete. O que não quer dizer que estudos com esse tipo de aporte não sejam realizados em outras áreas, sobretudo na geomofologia e no zoneamento ambiental. Próximo slide. Bem, a produção em periódicos arbitrados nos últimos dez anos também reflete o crescimento das aplicações ambientais em geografia física. Com o número de 836 artigos, de um total de 2.621, para o período de 10 anos para o Nordeste, a área de zoneamento ambiental responde por quase um terço de toda a produção de artigos científicos por periódico. A tal posição configura uma vantagem mais ampla frente à segunda colocada, a geomofologia, com 25%, embora a geomofologia detenha 30% dos pesquisadores na área. De fato, a posição dos ramos da geografia física quanto ao número de publicações permanece inalterada, variando apenas a porcentagem relativa de publicações em relação ao número de praticantes em cada área. Assim, embora 9% dos geógrafos físicos do Nordeste se dediquem à biogeografia e 7% à climatologia, ambas as áreas detêm individualmente 10% da produção de artigos. Já o menor número de profissionais na área de hidrogeografia se reflete também em uma baixa produção. Em 10 anos, apenas 35 artigos. Bem, no campo das especificidades institucionais, certo? É importante ressaltar que com quase 300 artigos publicados na área de zoneamento ambiental, o conjunto de instituições do Ceará, o S, UVA, URCA e UFCE destacam-se pela maior diversidade de contribuições voltadas para as publicações nas áreas ambientais. Ali está, por sinal, o frontispício da URCA, a sede do Sinagel 2018. Bem, vamos lá. Já o Maranhão, no Maranhão, a UEMA e a UFMA juntas agregam mais de um terço de toda a produção em pedologia geográfica da região, com um total de 62 produções. Em uma visão ampla e inclusiva da produção científica de mais alta qualificação no Nordeste, na área de geografia física, destaca-se a diversidade temática e a aproximação e integração metodológica entre áreas. Outro aspecto que se reflete nos resultados de pesquisa veiculados como artigos em periódicos arbitrários de amplo reconhecimento é a cooperação interinstitucional entre grupos de estudos dentro e fora da região, como é o exemplo das colaborações entre grupos da UFPE e seus congêneres na UFRJ, Unioeste de Francisco Beltrão e Universidade Estadual do Rio Grande do Norte em Mossoró. Próximo slide. Bem, quanto à aproximação entre áreas, vimos que no Nordeste a área de biogeografia, por exemplo, apresenta uma forte... Dá outro clique. Outro clique. Outro... Tá, não está indo já. Tá. No Nordeste, vimos que a biogeografia, por exemplo, tem uma forte sobreposição metodológica com as geotecnologias, sobretudo no uso do censuramento remoto passivo e na coleta de dados espectrais de vegetação em campo. Compreensivelmente, as temáticas voltadas para a degradação de terras e desertificação no contexto semiárido também representam uma parcela substantiva da publicação. Próximo slide. Já a área de pedologia concentra seus esforços, sobretudo, nas questões de monitoramento e qualidade ambiental, como é o caso de estudos de solos, de mangues em áreas afetadas pela expansão urbana no litoral. Seguem-se trabalhos experimentais voltados à caracterização das frações mineralógicas primárias e supergenas, seguidos pelos estudos de correlação entre pedogênese e evolução de longo prazo da paisagem. pegando essa última interação, próximo slide, essa última temática que busca no estado de evolução dos solos uma resposta para a gênese do relevo, também se faz presente nos trabalhos de geomofologia histórica e regional, como aqueles que vêm sendo realizados no Planalto do Araripe no Ceará. No entanto, a publicação em geomofologia na região filia-se geralmente a três grandes linhas de análise. As análises morfométricas e aquelas que buscam padrões espaciais da rede de drenagem e linearmente de relevo e comportamento geral dos canais, os questionamentos contemporâneos de geomofologia evolutiva que buscam discernir o papel do clima e da tectônica na gênese das paisagens, e por fim os trabalhos voltados à elucidação de processos em superfície, enfocando sobretudo o comportamento dinâmico das encostas, redes de drenagem e geralmente em colaboração direta com a climatologia dos eventos extremos. Bem, em virtude das características particulares da região, também se vê uma forte sobreposição entre os trabalhos de climatologia e hidrogeografia, voltados à caracterização dos sistemas de drenagem semiárido. Nesse caso, há também o uso extensivo de geotecnologias, de censureamento remoto, além de interfaces com a geologia sedimentar. Um exemplo são os trabalhos de caracterização dos tipos de carga e turbidez do Rússio São Francisco. Próximo. Por fim, a área mais rica em publicações, a área de zoneamento ambientais, apresenta três tipos de preferenciais de encaminhamentos temáticos. Inicialmente, aqueles voltados para a tipificação dos impactos danosos das relações homem e meio, como é o caso de formas alternativas de produção de energia, seguidos de perto pelos que tratam de aferição e prognósticos de cenários em estudos aplicados, geralmente associados à mitigação de efeitos não desejáveis das práticas de exploração de recursos naturais. Por último, há uma parcela importante de estudos voltada à construção de tipologias de áreas, seja por meio de zoneamento, por sobreposição de propriedades físicas, simplesmente, ou aplicação de metodologia geossistêmica. Essa baseada na observação de estados, estados dos atributos físicos da paisagem, inclusive intermediada por forte discussão metodológica crítica. O norte e o que eu poderia chamar de uma fronteira da geografia física brasileira. Bem, o processo de consolidação da pós-graduação em geografia no norte é mais tardio e rarefeito do que no nordeste, sobretudo se considerarmos as dimensões espaciais e as diversidades dos subcontextos regionais. Os programas de doutorado de geografia mais eficazes na formação de recursos humanos para inserção direta na pesquisa, na região, só começaram a operar em 2016. Estão restritos às universidades do Pará e Rondônia, embora já existam mestrados nos demais estados da região, com exceção do Acre e Amapá. Não obstante, nas estruturas multicamp dos estados do Pará, Amazonas, Amapá e Tocantins, encontramos diversos pesquisadores efetivamente engajados na produção em geografia física, a despeito da inexistência de uma pós-graduação em Estrito Censo. Na verdade, é importante reforçar que o escopo dessa fala, sobretudo para o Norte, não almejaria nunca esgotar o universo de produção de interesse precípio para a geografia física, que emana diretamente de todas as instituições públicas de pesquisa situadas nesse recorte geográfico. Por isso, ao considerarmos apenas a produção acadêmica das instituições superiores de ensino, resultamos com uma visão parcial desse cenário, ainda que uma visão reveladora, no que diz respeito aos encaminhamentos, avanços e possíveis lacunas temáticas da investigação científica na região. Nesse momento, lembramos mais uma vez que a geografia física constitui uma narrativa, como hoje falou também o professor Marcelo Ascioli. Uma narrativa sobre a superfície da terra e suas interações e nem todas as abordagens de interesse geográfico constituem uma reflexão nessa área. O que justifica a necessidade sempre de delimitar de forma objetiva o objeto do que a gente considera pesquisadores em geografia física. Diante do exposto, o número de profissionais identificados como praticantes de geografia física nas instituições acadêmicas do norte é de apenas 57. Esses têm sua formação majoritariamente, 67%, próximo slide, na geografia. Esse percentual é maior que o nordeste, que tem 62%, o que talvez se explique por se tratarem de profissionais com titulação mais recente e que usufruíram de uma maior oferta de doutorados em geografia no centro-sul. Assim como no nordeste, a formação em geologia aparece em segundo lugar, o que também retrata o papel relevante desempenhado pelo programa de pós-graduação em geossciências da Universidade Federal do Pará, que supriu por muitos anos na região a lacuna de um curso em grau mais elevado na área de geografia física e ambiental propriamente. Assim como no nordeste, observa-se uma diversidade grande de origem na formação dos pesquisadores. Esses são oriundos de 21 instituições nacionais e duas estrangeiras. Destaca-se que dentro das instituições do norte do Brasil, além da Universidade Federal do Pará, instituições importantes de origem são o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, e o Museu Emílio Guelte. Dentre as instituições do Sudeste, destaca-se na região os egressos da Unesp Rio Claro e, em segundo lugar, da USP. Bem, próximo slide. Quanto às áreas de atuação dos profissionais, se observa um equilíbrio entre as aplicações ambientais e a geomofologia, cada uma com 28% do total de pesquisadores. É notável ainda que o mesmo número de pesquisadores se dedica à climatologia, hidrogeografia e geotecnologia, 12% do total em cada. Já a biogeografia e a pedologia aparecem com 4% dos praticantes. Dentre os destaques institucionais, em função das temáticas das pesquisas, sobressai-se a Universidade Federal de Roraima, concentrando a maior parte dos trabalhos em geomofologia, e a Universidade Federal do Tocantins, na área de biogeografia, além do Museu Emílio Guelde, do Pará, com trabalhos de etnobotânica e geografia ambiental em comunidades tradicionais. Próximo slide. Bem, no Norte, as publicações nas áreas aplicadas de zoneamento e geografia ambiental suplantam por uma pequena margem as de geomofologia. Assim como no Nordeste, a climatologia aparece em segundo lugar, muito próxima à hidrogeografia. Bem, não é nada estranho isso se tratando da região que detém a maior concentração territorial de recursos hídricos do continente. No entanto, a biogeografia, ao contrário do que se imaginaria, apresenta menos produções que as geotecnologias e a pedologia, com concentração das suas produções nas instituições do Tocantins. Próximo slide. Uma análise de uma seleta de publicações foi a mesma coisa que eu também fiz para o Nordeste, em cima das áreas temáticas, procurei aquelas mais representativas nos meios de maior penetração. Uma análise dessa seleta nos mostra que nos últimos dez anos a produção está, a gente pode dizer, em dia, com o estado da arte das discussões teórico-metodológicas e se inserem em periódicos renomados de grande penetração e visibilidade. O eixo de geotecnologias, próximo slide, por exemplo, é esse, reproduz com clareza três encaminhamentos básicos da geografia física contemporânea, análise espacial, ciência física e interações ambientais. Os temas centrais das pesquisas abrangem, desde o aprimoramento das ferramentas e operações de geoprocessamento, a cartografia geoeambiental de aptidões agrícolas e impactos do desmatamento sobre o terraço, sobre o cerrado, desculpa. Próximo slide. A produção de geomorfologia segue um viés mais próprio, contemporâneo e que interrelaciona aspectos da funcionalidade processual, temporal e organização espacial de paisagens. Igualmente divulgado em revistas arbitradas de reconhecimento nacional e internacional. Equacionam de forma equilibrada o uso de novas geotecnologias e a discussão teórico-metodológica mediada pela categoria paisagem. Próximo. As áreas de climatologia e hidrogeografia apresentam contribuições com forte e desejável imbricação temática, algo particularmente interessante para a região norte. Os trabalhos chamam atenção pela caracterização dos fenômenos climáticos e suas repercussões hidrológicas, mediante o uso das categorias sistêmicas de mensuração de processos. Ritmo, magnitude, frequência e distribuição são termos comuns à maioria das epígrafes, além, é claro, da necessária espacialização de eventos. Próximo. Da mesma forma, observa-se a imbricação entre as áreas de pedologia e biogeografia, sob a forma de trabalhos que buscam um contínuo entre a compreensão dos padrões de distribuição de arranjos fitogeográficos, usos da terra e deliberações conservacionistas de populações tradicionais. Também aí destaca-se a história ecológica considerada dentro da escala de tempo da paisagem, logo, dentro da escala das preocupações da ciência geográfica, seja ela física ou social. Já as questões de zoneamento ambiental incorporam inovações como aspectos que poderiam se pensar intangíveis, relações entre formas de posse e padrões fundiários, não perspectiva temporal, além de aplicações necessárias ao ordenamento urbano, geralmente mediadas por instrumentos de zoneamento ambiental. Finalmente, embora representando realidades extremamente diversas, desde o ponto de vista físico quanto de formação histórica, a geografia física do norte e do nordeste apresenta importantes aproximações e convergências, sobretudo quando analisadas a partir da construção da ciência junto às instituições acadêmicas de ensino e pesquisa. Embora na última década esforços tenham sido empenhados no avanço das estruturas laboratoriais e acesso a recursos de fomento e pesquisa, além de capacitação de recursos humanos, a distribuição desses resulta bastante desigual, o que se reflete, por exemplo, no desequilíbrio entre aportes federais e aqueles oriundos das FAPs, esses últimos, às vezes, inexistentes em certos contextos estaduais. Não obstante as diferenças, as regiões convergem na alta diversidade temática das pesquisas, capacidade de estabelecer parcerias acadêmicas dentro e fora do país, adoção de metodologias e procedimentos técnicos inovadores e contemporâneos, além da inserção do resultado de sua produção junto a periódicos de impacto e prestígio internacionais. Considerando-se, por fim, que a geografia física, assim como a geografia da qual faz parte, constitui uma ciência sui generis na interface entre áreas de conhecimento, adotando procedimentos ora experimentais, ora abdutivos narrativos, sua maior contribuição para a sociedade e demais ciências, recai justamente sobre a capacidade de refletir o espaço naquilo que ele tem de singular, ou seja, sua composição irreplicável de arranjos físicos, naturais e sociais. Assim, a perspectiva mais alviçareira para o futuro da geografia física do Norte e Nordeste está em oferecer ao mundo um número crescente de boas reflexões sobre as suas singularidades espaciais, incorporando de forma equilibrada o estado da arte das inovações metodológicas e técnicas e estando sempre atenta ao mundo e apta a tê-lo como o seu maior interlocutor. Obrigado. Obrigada pela...